E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e estou aqui gravando um vídeo enquanto rola uma live no Instagram aqui do lado Então o pessoal está vendo eu gravar esse vídeo agora, que é um arrume-se comigo pro Maximus Festival Eu falei ontem no story se a galera queria que eu fizesse esse vídeo e muita gente respondeu que sim Então aqui estou eu, enquanto rola uma live no Insta, logo logo eu vou cancelar a live no Insta Mas é pra eles poderem acompanhar também vocês né, a mesma galera, acompanhar enquanto eu gravo um vídeo pro canal Um beijo x Milena xx Então hoje eu vim aqui sem maquiagem, cabelo não está penteado, na verdade a maioria dos dias meu cabelo não está penteado Estou com qualquer roupa porque eu vou começar a me arrumar com vocês agora Eu vou hoje no Maximus Festival, vai ter Linkin Park, vai ter Five Finger Death Punch, vai ter Rise Against Eu estou muito ansiosa e decidi fazer esse vídeo porque eu tenho muitas estratégias pra me arrumar pra ir em show E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar a me maquiar enquanto eu falo sobre a roupa Então vamos lá, eu vou passar um protetor solar antes de tudo porque o festival já começou na real Mas eu vou chegar um pouquinho depois do horário que começou porque eu quero ver outras bandas Eu não quero ver a banda que abriu, eu quero ver o Rise Against, Five Finger Death Punch e Linkin Park E o primeiro deles que vai começar o Five Finger é as 5 horas, então eu vou chegar lá umas 4 que está bom Vamos ver aqui no Instagram, tem vontade de cortar cabelo? Bom, mais ou menos, eu não sei, tipo assim Às vezes me dá vontade de cortar um pouco, eu já cortei o cabelo mais ou menos na altura, um pouquinho embaixo do ombro Mas eu, demorou pra eu me acostumar e depois me acostumei e gostei Só que eu prefiro ele comprido, então eu não sei, eu acho que combina mais comigo Mas tem que dar uma cortada nas pontinhas pra ele crescer bem Então eu vou passar um protetor solar aqui pra começar a passar maquiagem Pra show e esse tipo de coisa, evento assim, que é o dia inteiro Quer dizer, eu vou num festival hoje, então é o dia inteiro Mas eu gosto de me arrumar pra show de uma forma mais básica e confortável Porque eu vou ficar gritando, pulando no meio da galera e tal Então o que adianta eu me arrumar toda, sendo que lá vai bagunçar tudo Então quando é lugar aberto, eu sempre passo protetor porque a minha pele é muito sensível Mas quando é lugar fechado, eu deixo o protetor de lado Obrigada por me chamar de linda Mas aí o máximo é no autódromo de Interlagos e é aberto Então já passei meu protetor solar aqui E agora eu vou passar um pouquinho de base e pó Porque eu vou fazer uma coisa mais básica mesmo, quando é assim, esse tipo de evento Eu não gosto de ir muito arrumada, porque depois vai cagar tudo Então é melhor não me arrumar muito, porque aí não dá um grande impacto, entendeu? Então vamos lá, passar uma base E visando essa coisa do conforto, tudo isso vai pra roupa pra mim Eu não gosto de me arrumar super e depois me sentir desconfortável lá no meio do show, sabe? Então eu acho assim, sempre que eu vejo foto de pessoas super arrumadas nesse tipo de evento Eu penso, ou esse é o tipo de pessoa que gosta de curtir o show mais numa boa, assim Prefere ficar mais na paz, não gosta de ficar no meio da galera e tal Ou essa pessoa tá indo lá pra fazer foto e porque foi convidada e não pra curtir Porque, gente, vou priorizar, né? O momento Tem vários cachorros latindo Minha série favorita é Friends e Sons of Anarchy Eu coloco os dois sempre porque são séries de janeiras completamente diferentes Então não dá pra passar um na frente do outro Então Friends é comédia, Sons tem muitas coisas envolvidas É uma série de motoqueiro, enfim Então são minhas séries preferidas, assistam ambas Então, às vezes eu vejo as pessoas super arrumadas, com roupas super elaboradas Que não são tão confortáveis, sabe? Então, não sei Eu prefiro ir mais de boa pra curtir o show bem Então, assim, bom Minha base aqui tá passada, bonitinha Pode ser que depois do meu show ela derreta Me desculpa, gente, se eu tô olhando pro visor aqui É porque como eu tô me maquiando Eu fico curiosa em ver como é que eu tô ficando aqui no visor Então, tá, passei a base Acho que tá ok, vamos pegar o espelho É, não tem espelho aqui, tá? Tô me maquiando sem espelho, só com visor e com a minha intuição A base tá bonitinha Então agora eu vou passar um pó E é essa pele, assim, é tipo muito tranquilo Na real, o meu dia a dia é meio assim Eu não uso tanta maquiagem, assim Enfim É... Então é... Quando você vai pra show Ainda mais esse tipo de show, show de rock que é mais pesado e tal Eu acho que é melhor você priorizar E mais básica, né? Na maquiagem, até mesmo na roupa Do que ir toda arrumada e chegar lá e cagar tudo Porque você vai estar no meio da galera curtindo, enfim A não ser que você seja uma pessoa mais tranquila E que não gosta de ficar no meio da galera Gosta de ficar mais afastada pra ver o show Ou que você esteja indo num show tranquilo Por exemplo, se eu estivesse indo num show do Sol do Montenegro Que eu gosto muito e tenho muita vontade de ir um show dele alguma vez Eu provavelmente não me importaria em ir mais arrumada Porque é um show mais tranquilo Provavelmente seria sentado e tal Enfim Tá bom? Beleza? Então eu vou passar um delineador Bem de boa Se eu achar meu delineador, no caso Então agora eu vou... Que eu fiz uma pele aqui com o protetor solar Porque o show é aberto Eu vou passar um delineador Dessa vez eu vou usar um espelho, né? Que é bom Pode ser que esse delineador saia todo borrado do show? Pode Mas eu passo só um pouquinho pra ficar mais bonitinha, né? É que assim, hoje eu acho que não vai chover Mas quando eu acho que vai chover e é lugar aberto Eu nem passo o delineador Senão fica tudo escorrido E também acho que eu não... Tipo, eu tenho que ir para a arca e tal Mas pesado eu não vou chorar Mas tipo, no show do Paul McCartney Eu não ia passar nada no olho nem a pau Porque, né? Eu não sabia que eu ia chorar horrores E realmente, aconteceu Então, delineador passado A minha maquiagem já está quase pronta Tá bom, Lu? Falou? Falou, gente Arrasa aí na pintura É, mas não Eu não vou chorar hoje não Mas enfim Então vamos lá Então, já passei no delineador E vou conversar um pouquinho sobre roupa, né? Não adianta nada a gente se vestir toda bonitona Pra sair com umas fotos da hora E aí chegar no meio do show E morrer de desconforto Porque, meu Você vai ficar pulando Você vai ficar lá Bom, gente Então tem que ir com roupas super confortáveis Estratégicas pra show Esse tipo de evento também A gente sempre tem o medo de passar frio ou calor Porque Quando você está lá dentro Com todo mundo junto Pulando e cantando Você vai ficar com calor Isso é, assim 90% de chance que você vai ficar com calor Porque é muita gente E, enfim É calor E festival que começa cedo Normalmente faz sol de dia E aí a noite faz frio Então, que roupa usar, não é mesmo? Porque quando você sai do evento Por mais que seja um lugar fechado E não seja festival Pode ser que seja frio Porque já é a noite Você vai embora ali de vetrô Então você não sabe Então eu sempre uso Meia calça Mais fina Tipo, fio 20, enfim E às vezes com rasgos Enfim, porque tipo Eu vou mais em show de rock Então, tipo, eu gosto mais assim Mas se você gosta de outros tipos de show Que você acha que não vai combinar Uma meia rasgada Uma meia fio 20 É boa porque ela esquenta um pouquinho Se você estiver com frio Mas também não vai te fazer morrer de calor Vou sempre ir de camiseta Uma camiseta mais tranquila Que dê pra eu ficar no calor Pra hoje eu escolhi essa daqui Pro Maximus Ela é da Renner E eu gosto muito Eu não... Como são várias bandas Eu não quero ir com uma camiseta De uma banda específica Que na verdade eu não tenho De nenhuma delas Que vão tocar hoje Mas quando é um festival Várias bandas Eu prefiro ir com uma camiseta mais neutra Porque eu fico assim Ah, meio desrespeito No show do outro Tá com a camiseta da banda Da outra banda Eu sei que os artistas não vão ver Mas eu fico meio assim Caloramã não tava mais que o sol Real Aqui no... Lá na live do INSS Estão falando isso E aí eu vou com uma camisa De flanela xadrez Ou uma jaqueta Que dê pra eu amarrar na cintura Porque enquanto eu tiver De dia Eu tiver com calor Tô ali amarrada na cintura Um estilo mais grunge Pá Só que aí quando eu for embora Eu visto E pronto Não fico com frio É muito estratégico E aí hoje eu vou com essa daqui Que eu vou direto Em show com ela Você já deve ter visto foto Minha com essa camisa amarrada Na cintura pra em show Porque é tipo delay E aí eu tenho uma roupa Uma peça de roupa também Que é essencial Nos meus shows Que é esse short aqui Ele é muito bom Porque ele tem esses bolsos Com esse zíper Então dá pra eu pôr tudo aqui Eu não gosto de ir com bolsa Em show Porque eu tenho medo De que roubem Muita muvuca Sempre tem que ter esse medo E eu também não gosto Do desconforto De medo de cair Da bolsa batendo em mim Eu gosto de ficar muito livre Em show Então eu não vou de bolsa E esse short A minha mãe fez pra mim No primeiro show Que eu fui na minha vida O AVG Sevenfold Justamente pra caber meus documentos Meu dinheiro Meu celular E acabou É isso que eu preciso Os cartões de ônibus Enfim E esse short É perfeito pra isso Então se você não tem Uma mãe costureira E não tem um short Com zíper bom Procure peças assim Jaqueta, jeans Normalmente tem bolso Com botão aqui E eu já usei Isso em show também Dá pra colocar os documentos Pronto Fechou Você vai estar de boa Sem mesmo Seu documento Seu dinheiro cair E podendo curtir o show Tranquilo Então normalmente A minha roupa é assim E aí eu boto um tênis Ou um coturno Hoje eu vou com um coturno amarelo Do Cravo Canela Não tá aqui agora Mas quando eu me vestir Eu vou mostrar pra vocês O look completo Então essa normalmente É a minha roupa de show E aí eu gosto de pôr Num uns acessórios Mais tranquilos Que eu não vou perder E nem me machucar Eu vou pôr essa choker Aqui hoje E vou passar um batom Mais neutro também Pra não ficar borrando E nem nada E se sair Não ficar em volta feio Sabe? Então eu vou passar Um batom beijadinho Mas de repente Não passar batom também Pode ser uma boa ideia E aí eu pentei o meu cabelo Aqui Meu cabelo Hoje eu deveria ser Dia de lavar Mas eu não vou lavar Antes de ir pro show Porque quando eu voltar Ele vai estar Muito nesse estado De uma lavagem Então Não adianta nada Eu lavar agora Sabe? Pra ir pro show Passar um reparador De pontos aqui Então vamos lá Coisas chave Vá confortável É essencial E é principalmente pra festival É muito necessário Que você vá confortável Não adianta nada Se sair bem nas fotos E não conseguir curtir O show direito Por conta da roupa Ou da maquiagem Que você usou Pronto aqui Já passei o meu reparador Nem precisa Quer dizer Quer dizer Eu vou pentear Pra ele não ficar embaraçado Lá no meio do show E tal E aí coisas que eu gosto De levar Que eu acho importante Uma chuchinha de cabelo Porque dá calor Dá vontade de amar o cabelo No meio do show Enfim É bom ter Não esquecer De levar todos os documentos Não esquecer De levar dinheiro Porque Por alguma emergência Lollapalooza E esse Maxens Festival Esses festivais Eles são com uma pulseira Que você Lá dentro Só gasta as coisas Que você carregou Na pulseira Ela tem tipo um chip E tal E você passa a pulseira Na hora de pagar as coisas Mas em outros shows Você precisa de dinheiro E também Até mesmo no festival Você vai sair de lá Você vai precisar Comprar alguma coisa Ou o cartão no ônibus Estava sem carregar E você não percebeu Sei lá Esse tipo de coisa Então é bom levar um dinheirinho Pra você Não passar nenhum perrengue É E repassar tudo Que você tem que levar Antes de sair de casa Pra não sair sem nada Não esquece de carregar o celular De tirar as coisas Que já tem dentro do celular Pra você conseguir tirar foto Lá dentro Eu sempre me preparo Muito mesmo Pra ir nos shows Eu não levo nenhuma maquiagem No bolso Às vezes eles não deixam Ah, uma coisa também Muito importante Vê no site antes O que você pode O que você não pode Entrar dentro do evento Porque vai que você leva as coisas E chega lá Vai ter que jogar fora Não é legal Eu tenho uma tia minha Que teve que jogar um livro fora Porque ela foi lendo na fila Mas chegou lá E não podia entrar com o livro Não sei porquê Não podia entrar com o livro Mas não podia Maquiagem também Às vezes eles não deixam Já tive que jogar batom fora No Espada das Américas O que mais? Comida Tem coisa que pode Tem coisa que não Então é bom não desperdiçar É bom ver antes O que você pode O que você não pode levar E é mais ou menos isso O que mais? Deixa eu pensar Vou ter arrumado meu cabelinho E agora Eu vou colocar aquela roupa Que eu mostrei pra vocês E depois eu mostro O look todo aqui Pronto Essa é minha cara pra show Gente Eu acho que tá ótimo Assim, tô bonitinha Vou conseguir tirar uma foto legal Quando eu chegar lá Não vou passar vergonha Se eu ver alguém conhecido Sei lá Tô bonitinha Tô arrumada O que eu acho que eu preciso estar Pra sair E não vou me desarrumar No meio do show Com esse tipo de De arrumação Não vou me sentir desconfortável lá Ah, eu gosto de trança também É um penteado que É bem confortável Te livra do cabelo De dar calor E não bagunça tão fácil Então trança é uma boa ideia Hoje eu não quero usar Mas é uma boa ideia E é isso Vamos pro look Até já E aí, curtiram o look? Eu gostei Eu tô me sentindo bonita E muito confortável E é isso que importa Eu esqueci de falar Algumas coisinhas Antes de mostrar o look Pra vocês Eu sempre me preparo Tipo com remédio de cólica Pra quem é mulher É bom colocar Um absorvente Levar um remédio de cólica Tomar antes Porque quando a gente Tá ansiosa As coisas vêm Muito mais fortes No nosso corpo Tá tudo lá escondido Dormindo Aí quando bate a ansiedade Parece que vem tudo E eu passo esses perrengues Às vezes Tipo Eu vou contar em um outro vídeo Coisas que eu já passei em shows Mas no show do Kiss Eu estava me contorcendo de cólica Estava doendo muito E eu não tinha remédio E eu não tinha nada E meu Nem era dia de eu ter cólica Sabe? Nem tava perto do meu período Enfim Mas eu tava muito mal Porque eu tava ansiosa E aí o meu corpo reagiu A ansiedade dessa forma E foi muito ruim Então é bom se preparar Outra coisa também É um Dorflex Assim É bom levar Um remédio de cabeça Uma coisinha assim Leva um só Sabe? A cartelinha no bolso Enfim Pra se você precisar Ou toma tudo Antes de sair de casa E eu me alimento muito bem Também antes de sair de casa Porque também tem uma vez Que eu não me alimentei bem E deu ruim Mas espera o vídeo disso Pra vocês saberem O que aconteceu Então pra não dar ruim E também pra você Não ficar gastando Muita grana lá dentro É bom se alimentar bem Antes de sair de casa Tomar os remédios Que precisa lá Fazer seu xixi Porque você não vai querer Sair no meio do show Pra ficar fazendo xixi Pra quem bebe É muito mais difícil isso Né? Pessoal que bebe cerveja e tal Eu não bebo Então eu não sofro disso Mas fala que fica Com muita vontade De fazer xixi E é ruim, né? Imagina Você tem que sair no meio Da música Que você curte Pra fazer xixi Então antes de começar o show Fica tudo preparado Pra você curtir seu show Tranquila E sem nenhum problema E tranquilo também Esse vídeo é pra todo mundo, né? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse Arrume-se Comigo Eu pretendo fazer mais vídeos assim Pra outras ocasiões Como por exemplo Pra ir no teatro Cinema, enfim Eu gosto muito de frequentar teatro Orquestra Esse tipo de coisa Então eu acho que pode dar Vídeos legais também De Arrume-se Comigo Se vocês curtiram esse vídeo Comenta aqui embaixo Comenta pra mim Que shows que vocês já foram Pra quem não vai em show de rock Vai em outros tipos de show Quais são as estratégias Que vocês usam Pra ficar confortável E curtir o show tranquilo Comenta aqui tudo O que vocês acham Que vai ser legal Eu quero ouvir as histórias de vocês Que vocês já passaram em shows Enfim E um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau